Tudo que eu tenho Mostrando a carampeia Olhando para mim Não me intimida Sou assim Tudo que eu tenho Tudo que eu quero Viver a vida É o que eu espero As coisas passam As coisas ficam Os puxas da cor É que ninguém está Eu vejo tudo Eu vejo inteiro Eu vejo a vida Sou só dinheiro Mostrando a carampeia Olhando para mim Não me intimida Sou assim Mostrando a carampeia Olhando para mim Olhando para mim Não me intimida Sou assim Sou assim Sou assim Sou assim Sou assim Eu veni Eu veni Eu veni Eu veni Eu veni E Eu veni A CIDADE NO BRASIL